É isso mesmo, um idoso de 66 anos morreu após uma batida entre uma moto e um carro na rodovia BR-010, no trevo que dá acesso a Santa Rosa do Tocantins, na região norte do estado. O acidente aconteceu nesta segunda-feira, dia 8. A vítima foi identificada como José de Jesus Ferreira dos Santos. A polícia militar esteve no local onde o motorista do carro informou que trafegava na rodovia sentido natividade. Ele disse aos militares que o motociclista ia no sentido contrário e tentou fazer uma conversão para a esquerda quando bateu de frente com o veículo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Tocantins, a perícia e a equipe do Instituto Médico Legal de Natividade estiveram no local. O corpo do homem foi levado pelo UML e deve passar por exames de necrópsias, para depois ser liberado aos familiares. Conforme a PM, a moto foi entregue à sobrinha da vítima e o carro liberado para o proprietário. O motorista foi levado até a Delegacia de Natividade para prestar esclarecimentos sobre as causas do acidente. Todo o acidente será investigado pela Delegacia de Polícia Civil por meio de um inquérito policial. Com essas informações, eu volto com você nos estúdios do TVN Notícias. Com essas informações, eu volto com vocês.